Olá, eu sou Márcio Grego, corretor de imóveis e hoje vou te apresentar essa belíssima casa aqui no condomínio Quinta Jacolina 1, um condomínio que dispensa apresentações, pois é considerado um dos três melhores da cidade de Caruaru. A casa possui 290 metros quadrados de área construída e 516 metros quadrados da área do terreno. Com garagem para cinco carros, sendo três vagas cobertas, área verde, sala para três ambientes, área gourmet, piscina, churrasqueira, quatro suítes, sendo duas com closet, dependência de empregado com banheiro e muito mais. Essa casa impressiona pela beleza e excelência nos detalhes, um imóvel para pessoas de bom gosto. Venha fazer parte do seleto público que não só quer uma moradia, e sim morar com segurança, conforto e qualidade de vida. Se você tiver interesse em conhecer essa maravilhosa casa pessoalmente, entre em contato comigo no número que está na descrição do vídeo. Um forte abraço e o seu corretor, Márcio Grego.